A gente pode tocar o blues em qualquer tom, então qualquer gaita que você tiver, você vai conseguir tocar um blues nela. E aqui a gente está falando de gaita diatônica, principalmente, porque é na gaita diatônica que a gente costuma ter essa variação de tons, de ter gaitas em tons diferentes. Mas, já que é para indicar um tom, você pode comprar a gaita... Fala galera, estamos começando mais um Lessa Responde, em que eu vou responder perguntas que vocês mesmos trouxeram para mim aqui nos comentários. Dos vídeos no Youtube. Então, a primeira pergunta de hoje é... Do Eliel Rosa, obrigado por explicar a diferença. Eu sei tocar um pouco de cromática, mas acho que aprendi na primeira. Só tenho hoje em dia uma cromática. Gostaria que você me indicasse marcas boas e em conta. Bom, vou responder essa pergunta sobre as marcas bem rapidamente, porque eu já gravei um vídeo sobre esse assunto, em que eu falo detalhadamente sobre esse assunto de marcas e modelos, faixa de preço. Então, se você ainda não assistiu, procura aqui no meu canal Marcas e Modelos. Mas, para ser bem breve, as gaitas que eu mais gosto de usar são da Suzuki e da Roner. São as gaitas que eu uso atualmente. Ótima qualidade, ótima sonoridade. E tem uma gaita nacional, essas duas são importadas. Sofreram mais com essa variação cambial que a gente teve recentemente. Além dessas duas gaitas que eu falei que são importadas, tem a Hering, que é uma gaita nacional, que não sofreu tanto com variação de preços nesses últimos tempos. Então, a Hering Deluxe é uma boa indicação. Vários alunos começaram nessa gaita e desenvolveram as técnicas básicas do instrumento na Hering Deluxe. E se deram super bem, inclusive depois que trocaram e pegaram uma Suzuki ou uma Roner que eu indiquei para eles também. Então, é isso aí. Essas três marcas são as que eu indico para você pesquisar e ver qual que você vai começar. Próxima pergunta é da Priscila D. É a diatônica ou melódica que precisa ter uma em cada tom? Uma que só toca músicas em dó, outra em ré, outra em mi, etc. Nessa cromática tem isso? Bom, só para esclarecer primeiro aqui o termo que ela usou, se é na diatônica ou na melódica, seria na diatônica ou na cromática, né? A diferença dos dois modelos de gaita diferentes que ela está se referindo. E aí, sobre os tons, é a gaita diatônica que é fabricada em qualquer tom, nos 12 tons que a gente tem. A gaita cromática, ela até tem alguns modelos em outras tonalidades também, mas é algo que é um pouco mais difícil de encontrar. Na gaita cromática a gente consegue tocar em qualquer tom. Na gaita diatônica, se você tiver, por exemplo, uma gaita em dó, não quer dizer que você vai tocar só músicas em dó maior. Com a gaita diatônica em dó, você consegue tocar em alguns tons diferentes, com certa liberdade, inclusive. Mas você não vai conseguir tocar em todos os 12 tons. Então a gaita diatônica, ela é fabricada nos 12, mas você consegue tocar com uma gaita, você consegue tocar em alguns tons diferentes. A próxima pergunta é do Ismael, ele está me perguntando se com a gaita cromática dá para tocar em todas as escalas. A gaita cromática dá para tocar em qualquer escala que você quiser, em qualquer tonalidade. Porque a gaita cromática tem todas as notas em diferentes regiões, todas as notas no grave, no médio e no agudo. Então dá para tocar em qualquer escala que você quiser. Próxima pergunta é do Sol Rocha Miranda, ele me perguntando se é possível tocar qualquer música com uma gaita diatônica. Bom, para tocar qualquer música com uma gaita diatônica, tem uma técnica específica, que não é os bends aspirados e nem os bends soprados. É uma técnica dos overs, overs blows e overs draws. Para isso é preciso preparar a sua gaita antes, fazer um ajuste nela e desenvolver essa técnica específica para conseguir pegar qualquer nota na gaita diatônica. Tem alguns gaitistas que fazem uso dessa técnica e conseguem tocar a melodia de qualquer música através da utilização dessa técnica. Ela ainda não é tão difundida e principalmente eu imagino que seja pela dificuldade técnica que você tem para tocar uma música que tem variação muito grande de melodias, que vai pegando muitas notas fora da tonalidade, como por exemplo um choro, para tocar um choro na gaita diatônica através dessas técnicas. Eu conheço alguns gaitistas que fazem, mas a gente percebe como exige realmente um estudo muito grande para você conseguir tocar uma música dessas, porque essas notas não estão prontas, são notas que você faz internamente através dessas técnicas. Aí para tocar essas músicas você vai misturar bend aspirado com os bends soprados, as notas prontas e os overs. Então tem como, mas é uma técnica bem específica. A princípio, eu mesmo, quando vou tocar músicas com melodias mais complexas, eu pego a cromática, melodias que fogem da tonalidade, eu mesmo eu uso a cromática. E a diatônica eu uso para melodias que estão mais dentro da escala ou com essas notas que já tem nos bends soprados e aspirados. Próxima pergunta é do Guilherme. O Guilherme perguntando o seguinte, ele comprou uma gaita em dó, só que a gaita que chegou foi em si. Estou em dúvida se tento trocar a gaita ou se começo aprendendo a gaita em si. Bom, a minha sugestão é você pegar a gaita em dó mesmo para aprender. Por quê? Porque grande parte dos materiais didáticos para gaita, eles estão pensados para o estudante que vai começar com a gaita em dó. Inclusive os meus vídeos didáticos, geralmente eu gravo eles com a gaita em dó, a não ser que seja um vídeo específico em que eu esteja executando um solo de algum artista que usou uma gaita em outro tom. Quando é vídeo para passar alguma coisa mais geral, eu uso só a gaita em dó, porque assim eu sei que mais gente vai conseguir tocar o que eu estou tocando e ouvir o mesmo som. E para um segundo tom de gaita, aí não tem muito um segundo tom que seja o preferido. Aí seria um outro tom qualquer que você goste ou da sonoridade, que é uma gaita mais grave, por exemplo. A gaita em sol é uma gaita mais grave, uma gaita mais aguda, a gaita em mi é mais aguda. Mas a princípio, a primeira gaita eu indico a gaita em dó mesmo. Pergunta do Alaide Andrade, essa cromática, o tom dela é dó? Sim, as minhas gaitas cromáticas são todas em dó. A gaita cromática, ela tem alguns modelos em outros tons, mas você não precisa de outros tons para tocar nos 12 tons da música, para tocar em qualquer tom. Mas ela é fabricada em alguns tons diferentes. Eu tenho 4 cromáticas e todas elas são em dó. Eu uso o mesmo tom, eu tenho gaitas diferentes, pela sonoridade, pela mecânica e até para ter uma gaita reserva também. Próxima pergunta é da Caolha. A Caolha está perguntando. Para blues, qual afinação eu escolho? Sou leigo, mas arranho bem pouco. Bom, então, só para esclarecer uma coisa. Com relação à afinação, a gente pode tocar o blues em qualquer tom. Então, qualquer gaita que você tiver, você vai conseguir tocar um blues nela. E aqui a gente está falando de gaita diatônica, principalmente. Porque é na gaita diatônica que a gente costuma ter essa variação de tons, de ter gaitas em tons diferentes. Mas, já que é para indicar um tom, você pode comprar a gaita em Lá. Ela vai combinar muito bem com boa parte do repertório de blues. Principalmente o repertório de blues, que tem a base ali no violão. Acontecem muitos blues em Mi, que fica bom tocar com a gaita em Lá. Fica um blues bem encorpado. Fica um blues bem encorpado.